Contra o percussivo, o FPE, brilhantemente dando tudo certo, graças a Deus. E vamos hoje, agora de manhã, com o Masterclass com o professor Eric Willi, solista internacional, de grande experiência, passar todo o conhecimento sinfônico para a gente aqui e vocês aí do outro lado da tela. Bem, antes de mais nada, gostaria de agradecer à Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Música, o Centro de Convenções, à Universidade do Estado da Carolina, à Universidade Carolina do Norte, em Grisborne, ao Fulbright Brasil, a equipe técnica, através de Duda, Zé Guilherme, meus alunos Vinícius, Wanderson, Jonatas, Thierry, Edinaldo, o que mais? Marlon, o Ellen Marlon. E especial ao Musicac, que está fazendo toda a cobertura da transmissão dos eventos artísticos e pedagógicos. Especial também, um outro agradecimento ao professor Eric Willi, que está aqui, ao professor Brafman, também, que está aqui fazendo a tradução, e a todos que indiretamente contribuíram para que esse evento venha a dar certo. É uma imersão no mundo da percussão, para que a gente possa cativar cada vez mais e informar mais esse mistério, esse mundo percussivo. E com vocês, professor Eric Willi. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Obrigado a todos. Obrigado. Primeiro, professor Barreto. Estou, Ana, morar aqui e trabalho com você. Obrigado. Obrigado, professor Brafman, porque meu português não é bom. Então, muito obrigado. Então, eu deveria fazer o inglês. Sim. Então, hoje, eu vou falar sobre percussão na área da orquestra. Todas essas técnicas aplicam para uma banda symfônica ou qualquer tipo de ensamblo grande. Hoje estaremos falando sobre a percussão na orquestra, o naipe de percussão, mas o que a gente estará falando hoje se aplica em qualquer grande grupo instrumental. O objetivo disso é para vocês terem ideias para criar mais sons quando vocês jogarem com a grupo, para se sentir livre para experimentar com o que vocês estão jogando ou com o que vocês estão jogando, para que vocês possam criar mais sons para interpretar a música. A proposta da fala hoje é incentivar todo mundo a se sentir livre para experimentar, para ser criativo, para que quando estejam nesse contexto de orquestra, que a busca seja o melhor som possível. Por isso, a palavra superior no título, que é ser criativo, se sentirem livres para encontrar maneiras de fazer o som o melhor possível. o primeiro é discutir nossos instrumentos normais de percussão, sim? Timpani, bass drum, caixa, ratos, pandeiro, Esse seria o primeiro objetivo, é discutir aqueles instrumentos principais de percussão, tipo o bumbo sinfônico, pratos, triângulos, pandeiros e caixa. Está correto? Mais ou menos? Obrigado ao Google. Segunda é discutir algumas técnicas básicas e depois irmos por isso para os instrumentos. A segunda meta é discutir técnicas essenciais para tocar de forma profissional, para quem toca como profissional. A próxima, por favor. E a terceira meta é falar sobre ideias de formas diferentes para criar som e para projetar de forma melhor nesses seis instrumentos. Por favor, a qualquer hora que tiverem perguntas ou dúvidas ou observações a perguntar. Então, primeiro, antes de falar sobre os instrumentos, eu encontro que na América eu posso entrar em um grande ensemble e contar se a secção de percussão vai soar bem ou não apenas por seu set-up. Só por seu set-up? Ele, nos Estados Unidos, tem a experiência que pode entrar no local que a orquestra vai tocar e já vai poder prever se o som do naipe de percussão será bom apenas com base no que em inglês chama set-up, seria como foi montada montados os próprios equipamentos. Então, só olhando aos equipamentos já dá para prever se o som será bom. Próxima. Doas. Tímpanos. No centro. O que é o papel da pessoa que toca que toca o tímpano? Ah, é uma pergunta. Qual é o papel qual é a função da pessoa do instrumento ou do instrumento da pessoa que está tocando no contexto da orquestra? A Guide to ciek talk ou que está o tempo, né? Pulse, pulse, Outras. 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 Outras, sim. Outras coisas. Ok. Então, para mim, o timpanista é como um jogador de drumset em uma banda. Se o timpanista não tem energia quando toca, a orquestra não tem energia quando toca. Então, em uma orquestra, o concertmaster controla o estilo e o timpanista controla a energia. Então, no contexto da orquestra, quem for espala irá impor a questão estilística naquela orquestra. Já quem tocar o timpano irá impor a energia. Então, se o timpanista for mal, a orquestra será mal. Se a pessoa que toca o timpano não for não tocar bem, a orquestra não irá tocar bem. Muito importante. A próxima é o bombo de orquestra. É o bombo sinfônico. Bombo sinfônico. Obrigado. Porque é o instrumento mais baixo do som da percussão, em termos de altura, ele é literalmente o mais grave da percussão. Tem que estar fisicamente próximos porque muitas vezes nas partituras, nas composições, tem uma colaboração entre o bombo sinfônico e os timpanos. Então, a gente tem que ficar perto fisicamente. O pássaro de fogo de Stravinsky seria um exemplo. Ou o pássaro de fogo de Stravinsky seria um exemplo. Então, o próximo é o caixa e o pratos. Isso é muito importante para a banda sinfônica. Isso é muito importante, tudo isso na banda sinfônica, no grupo sinfônico. Então, o último, nesse agrupamento, tem os instrumentos que têm base no teclado. Então, nos Estados Unidos, muitas vezes você vai ver o glockenspiel no lugar por último, próximo da plateia. O problema com isso é que, cada vez que o glockenspiel toca, eles são um soloista, porque ele é tão brilhante. O problema com isso é que, por ser um instrumento tão brilhante, em qualquer hora que o glockenspiel tocar, vira como se fosse um solista. Está soando como se fosse solista, porque o som é tão marcante. Então, você quer configurar os instrumentos que não projetam bem chimes. Então, a ideia é você colocar mais perto da plateia aqueles instrumentos que são menos brilhantes de sonoridade, que nem o vibrafone, marimba. Os instrumentos atrás são aqueles que todo mundo vai escutar sem problema. Ele está perguntando se conhecem a Sinfonia Número 1 de Brahms. É ok. Will you play? Ok. 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 So, agora forte. Ok. 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 Estava pedindo para tocar cada vez mais forte. Ok. 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 Então, o que eu vou fazer é... Então, ele vai alterar a afinação dos tímpanos para ter a mesma nota, que é o Dó, ter outro Dó e dois Sols. Ok. Now, isso é assim. Esse é o som antes de alterar a afinação. Então o dó está sendo tocado por aquele tímpano e pronto. Então, teve o sol grave, o outro dó. Então, agora eu tenho o C, os dois dós. A gente tem o dó, o mesmo dó, sol acima e sol abaixo. Então, são harmônicos. Agora. Dá para ouvir que continua tocando o dó. Então, quando você tem a oportunidade, sempre tenta tocar o 5º ou o 8º no outro drum, para que eles vibran também. Então, sempre que for possível, numa situação desse tipo, você vai buscar, afinal, os outros tímpanos, na nota igual, a mesma nota, e se possível, na quinta. Nesse caso, foi quinta abaixo e quinta acima. O início da Sinfonia Número 1 de Brahms é especialmente intenso. Foi a primeira sinfonia dele, porém, ele passou muito tempo antes, preparando, escrevendo a sinfonia. Então, ela expressa muita intensidade e, no início, o tímpano é muito presente nesse início da sinfonia. O que é? Bumble. So, in many orchestras, one person will only play bass drum for a lot of their career, they'll just play bass drum on every piece, in the United States, at least. Yeah. So how do you, how do you tune a concert bass drum? How do you tune a concert bass drum? The same pitch, he's suggesting. So, like we did on drum set, like if they're tuned to the same pitch, the heads will really resonate. Se, igual a uma bateria, se as peles... Se você afinar tudo igualmente, vai ter uma ressonância maior, igual a quando se faz na bateria. I taught a lot of drum core, and I've played in a lot of orchestras, and the bass drum sound is always very important. And I've found that if I tune the concert bass drum to a C sharp, that that sounds really good, both heads at a C sharp. drum core is... It's a marching band. In bandas marciais e orquestras, ambos, ele já tocou muito nesses contextos, e sempre o bumbo sinfônico é muito importante. E na experiência, se você afinar ambos lados no dó sustenido, funciona muito bem. É mesmo. É mesmo. Ambos na mesma nota. Ele está perguntando se, independente de qual size o instrumento, se sempre vai ser C sharp? Então, a maioria dos seus concert bass drums são 36 inches, ou 40 inches, e eu encontrei que o C sharp funciona bem em ambos. A maioria dos bumbos, o tamanho é 36 ou 40 polegadas, e é nesses tamanhos, na experiência dele, o dó sustenido funciona bem. Você só precisa mudar o seu touch para adaptar ao instrumento maior. O tamanho do instrumento vai influenciar a maneira que você realiza o golpe, a sensação do golpe. Próxima, por favor. Eu acho que... Uma coisa que nós fazemos como percussões orquestrais, é que talvez... não estamos confiados em... não estamos confortáveis em mudar o set-up ou como nós normalmente jogamos. Ele tem a experiência que quem toca percussão instrumental não tende a se sentir à vontade de fazer mudanças na forma que estão posicionados os elementos da percussão. Então, para esse primeiro exemplo, nós usamos parte da Symphony Fantastique, onde você só tem um papel sustentável para demonstrar como nós podemos mudar o ângulo do instrumento e dará um sonho melhor para o público. Então, nesse primeiro exemplo, vai ser da orquestra Fantástica, de Heitor Belliose, que começa com esse rufo. Aí ele vai mostrar como mudanças da posição afetam. Primeiro. Mais fácil. Yeah. The conductor will not care. The maestro will not care. Ah, won't care. Yeah, yeah. A pessoa na regência não vai se incomodar de você realizar essa mudança. A próxima. Então, o próximo é o oposto, onde eu preciso articulação. Eu preciso ser seco. Ao oposto desse exemplo, primeiro, neste exemplo, o som que ele está buscando é diferente, porque agora precisa ter um som articulado. Então, a posição está sendo influenciada pelo som que ele está buscando. claro? Ficou mais claro? Claro. Claro. Ele está dizendo que a gente tem que se sentir com a liberdade de mudar posições, então tem contextos onde instrumentos de sopro apontam o instrumento mais para cima, angulado mais para cima, e até situações onde violinistas tocam de pé no naipe, buscando sons diferentes. Obrigado. Próximo, por favor. Para todos. Repetir para você. Você, você quer jogar? Eu estava... Eu estava dizendo que você estava aqui. Eu estava sorteio de estar aqui por cinco semanas, então eu tive a chance de trabalhar com alguns dos alunos, e nós conversamos sobre a próxima seleção. Ele disse que está feliz de estar aqui há cinco semanas e pôde já trabalhar com alguns dos alunos de percussão, aí que vocês já tiveram a chance de conversar sobre essa questão. Ok, então, crash symbols. Todo mundo sabe de crash symbols. Qual símbolo vai no topo? Ele está perguntando... É um instrumento, os pratos. Todo mundo conhece, mas qual deles é que vai ser o de cima? Não. O de cima? O de cima? O de cima? Sim. Então, na verdade, o... É uma coisa boa para falar sobre isso. É, na verdade, o símbolo mais duro, porque o de cima do de cima significa que é mais denser, mais como uma vaga. É, ele está dizendo que para ser mais agudo, o metal tem que ser mais denso, consequentemente vai ficar mais pesado o prato. Sim. Então, sim, nós vamos ter o símbolo mais duro na cima. É, em cima fica o prato mais duro. Então, eu vou jogar alguns crashes com o símbolo mais duro na cima, e depois alguns com o nosso sujeito. Então, ele vai demonstrar primeiro os crashes, em inglês, eu não sei dizer em português, mas fazendo com o mais agudo em cima, aí ele vai mudar, vai fazer o oposto. Então, uma das coisas, como nós já falamos com o bass drum, mudando o seu instrumento de direcção, é o mesmo com os símbolos. Igual ao bumbo, a direcção, mudar a direcção novamente vai ter um efeito diferente. Então, eu sinto que com esse instrumento, eu me pedi a tocar mais duro e mais duro e mais duro, todo o tempo. É um instrumento que pedem a ele para tocar mais forte. Toque mais forte, mais forte, mais forte. Então, uma coisa que eu quero fazer é que o som vai para o conductor. Então, uma coisa que ele vai buscar é que o som vá na direção de quem estiver regendo. Então, eu vou tocar normalmente, como eu gostaria dessa secção, e depois eu vou tocar para o conductor, que quer que seja mais duro. Então, ele vai demonstrar o jeito que ele normalmente tocaria no naipe, e aí, como é que ele faria para um regente que está pedindo, toque mais, toque mais. Então, ele vai mostrar como é que tocaria na direção daquela pessoa regendo. A mesma técnica. A mesma técnica. Está aqui, estou lhe entregando o som. E o oposito é verdade quando eu quero ser suave, que eu vou me torcer flat. O oposito é verdade quando eu estou jogando suave, que eu vou me torcer o meu corpo de trás. E quando o som precisa ser suave, aí ele vai fazer o movimento oposto, vai virar na forma oposta. Está bom? Sim. Próxima. Ah, caixa. Ok. Todos estudam snare drums, então eu não vou gastar muito tempo aqui, mas eu também quero falar sobre o tune-in e o abafado, ou não. Ele está explicando que todo mundo foca muito no caixa, aí por essa razão ele não vai focar tanto, mas quer falar sobre afinação e formas de abafar o caixa. Então, geralmente, nós temos esses três tamanhos. São os três tamanhos padrão, o piccolo, que é de 3 vezes 13 polegadas, tem o geral, que é 5 a 6 e meio por 14 polegadas, e aí tem o que em inglês se chama field drum, que seria 12 por 14 polegadas. Próximo. E, assim, como o concert bass drum, eu atunho meus snare drums em uma espécie específica. Igual ao bumbo, ele afina o caixa usando uma altura específica. Ele está nos lembrando que violinistas na orquestra vão, no início, sempre vão afinar na mesma altura. Então, geralmente, é 440, algumas vezes vão afinar a 441, mas é sempre a mesma afinação. E ele busca fazer exatamente isso com o caixa, por quê? Para ter a mesma sensação toda vez que toca. Ele vai sentir o mesmo instrumento cada vez que toca. Próximo. Ele diz que, de forma geral, nos Estados Unidos, usam o caixa abafado porque existe uma preferência, por um som que, em inglês, se chama crisp. Eu não acho que existe um equivalente em português, mas crisp... É seco? É seco. É seco. É seco. É seco, certo. Mas, próximo, por favor. Em um exemplo, esse é o 4º movimento do Capricho Espanhol, de Rimsky-Korsakov, onde o drone, o som que vai através de todos esses soloistas, é uma rolinha de snare. E a gente vai ver um exemplo do Capricho Espanhol, do compositor Rimsky-Korsakov. E neste exemplo, o som que cria a base na sonoridade para o solo, que outro instrumento toca, mas a base é criada por um rufo do caixa. Mas, como vocês vão ver, na última medida... No último compasso, vocês vão ver, ele acabou de apontar. Depois disso, no final, como ele apontou, você vai precisar tocar ritmos secos específicos. Então, na opção dele, ele deixa o caixa não abafado, e quando chega nos ritmos específicos, que tem que ser mais secos, vai tocar no centro do caixa. Ele vai tocar isso só que de uma forma resumida. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo em contraste. Próximo, por favor. Agora um exemplo contrastante. Então, nessa próxima peça, nós temos a abertura do Lieutenant Kiji Val Prokofiev. E isso deve dar o som de uma banda militar praticando em distância. Então, eu preciso do drum para soar curto e escuro. da peça da peça da peça do Tenente Kiji Val Prokofiev, compositor Prokofiev. Este exemplo está retratando sonoramente uma banda militar que está ensaiando à distância. Então, para isso, é necessário um som que seja escuro. Então, eu vou tocar isso de duas formas. A primeira coisa é como eu tenho ele mutado agora. E depois, eu vou adicionar alguns mutos para baixar a peça e fazer mais seco. Ele vai mostrar duas vezes. Primeiro, abafado da forma que está. Aí, depois, ele vai acrescentar mais formas de abafar, o que vai tornar o som mais seco e também a altura mais grave. Primeiro, abafado da peça do Tenente Kiji Val Prokofiev. Normalmente, eu não uso grandes mutos. Eu uso gel que você pode colocar nos toms. Eu uso isso no snare drum. Ele geralmente não abafa usando, eu não sei se seria surdinas grandes, ele usa esses gel que seria normalmente para os toms. Então, eu vou tocar da segunda maneira agora. Agora, da segunda maneira. Ele espera que a segunda vez tenha tido um som mais claro. Então, mudando seu som. Fique-se para mudar seu som. Tune-o. Experimente. Ele está dizendo que é importante sentir-se livre para fazer experiências para mudar o seu som. Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre tudo. E aí, eu quero falar sobre tudo. Triangulo. Triangulo. que vai te ajudar a sonhar melhor na orquestra. Vamos falar sobre três formas que você pode fazer um som melhor na orquestra. Então, primeiro é criar seu som. Normalmente, para um som geral, eu vou tocar em um ângulo. Para o som geral, normal, ele vai fazer o golpe angulado, naquele ângulo. Isso cria mais cores sonoras. Se eu atirar direto, é muito claro. Já se não estiver angulado, está reto, o som fica mais nítido. Então, dependendo do que o compositor pediu, se eles precisam mais cores, se eles precisam de ritmo, então você tem que interpretar isso e você tem que saber seu instrumento, como ele deveria ser. Então, você precisa interpretar o que é que a pessoa que compôs está pedindo e aí você vai alterar a sua maneira de tocar dessa forma. Sim. Então, por exemplo, com as rodas, eu vou tentar fazer um ângulo. Agora aqui. No caso do Rufo, ele vai fazer angulado. ele estava demonstrando a diferença. Mas, próximo. Com este exemplo, este é o piano concerto número 1. E o triângulo sete o tempo para o soloista. E a gente vai ver o exemplo do concerto para piano número 1, do compositor Liszt. E, neste caso, o triângulo estabelece o andamento para o solista. Então, se eu o jogo da primeira maneira, não está claro. O problema dessa maneira é que não fica claro o andamento. Agora vai ser reto, sem o ângulo. Aí, demonstrando que ficou mais nítido. E, então, o que mudamos com símbolos? Para fazê-lo mais ou menos? Está lembrando da maneira que, para os pratos, a pessoa se virar diferentemente, afeta o volume mesmo. Então, novamente, onde eu quero o som ir, é onde eu vou dirigir o instrumento para passagens de ritmo. Ele está novamente pensando que ele vai posicionar o instrumento para que o som seja jogado na direção que ele quer jogar o som. Fácil, não é? Isso é rápido. É bom. Próximo, por favor. Todo mundo aqui, todo mundo aqui, ele está observando que toca muito bem o pandeiro. Ele vai falar sobre o pandeiro sinfônico. Eu tenho muito a praticar quando eu voltar aos Estados Unidos. Sim. Com música popular. Sim, ele já está conhecendo muito que ele vai querer treinar quando chegar nos Estados Unidos. para tocar em orquestras. próximo. Todo mundo sabe dessa peça? É bem standard para nós aprender, como estudantes, e em orquestras, para tocar isso. Ele está dizendo que é uma peça que é bem, assim, é bem usual, é bem normal a estudar essa peça para tocar em orquestra. Eu vou tocar de duas maneiras. diferentes. Vai tocar de duas maneiras diferentes. Então, agora nós vamos falar sobre mudar o som. Agora, a gente vai falar sobre, de novo, mudar o som. É mais fácil. Então, eu acho que a gente vai falar sobre o som. É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Então, eu acho que porque nós, o maestro, normalmente nós nos queres olhar para elas todo o tempo, às vezes eles são incompláveis se não fazemos isso. Mas o som não é tão bom como se estivéssemos aqui. Ele está dizendo que, realmente, existe uma dinâmica que quem está regendo frequentemente quer sentir que todo mundo está olhando diretamente naquela direção da regência. O problema é que isso vai, às vezes, vai criar uma situação na qual o som vai ser menos do que poderia ser. Isso é tudo que eu tenho. Há perguntas? O objetivo era apenas abrir ideias para dizer que é ok, você pode criar. sim. Ele, a proposta, a meta dele com a fala, é incentivar que a gente vai experimentar. Você tem que se sentir livre para ser criativo, para experimentar a maneira que você vai criar o som. Então, ele está perguntando se alguém gostaria de perguntar ou comentar sobre essa questão que ele trouxe hoje. alguma pergunta? Algumas perguntas? Algumas perguntas? Algumas perguntas? Sim, eu pensei, eu queria saber. Ele está perguntando, eu acho que foi um dos seus últimos pontos, sobre a situação com os conductores. Como eles reagirem? Como estão abertos? Como você lidar com essa situação? Como você disse, eles querem ver você olhando para eles, mas o som vai ser melhor de outra maneira. como estão abertos, na verdade, para essa abordagem? Alguns conductores mais do que outros, sim, com certeza. Ele diz que com certeza vai variar, vai depender da pessoa que estiver regindo, de fato. Eu encontrei que, se você pode jogar sua parte em tempo com o conductor, que para nós, na secção de percussão, na secção de percussão, significa que você precisa jogar em frente das mãos do conductor. Você precisa jogar rápido, porque nós estamos tão longe do palco. Ele está comentando também que, quando você olha a pessoa regendo a percussão, para tocar em tempo tem que estar à frente do tempo, porque está fisicamente lá atrás. Eu estava perguntando, vou traduzir para eles, porque eu queria perguntar a mesma pergunta sobre os conductores, se tem uma maneira de conviver a eles. Se tem uma maneira de conviver a eles. Você tem a chance de mostrar que o som vai ser melhor dessa maneira, para que eles tenham a chance de dizer, ah, agora eu sei por que ele está em uma posição diferente. Eu estou, ainda na sua pergunta, eu estou perguntando se surge alguma maneira que dê para mostrar para o regente, veja a diferença, se tem alguma maneira que a gente tem a chance de convencer o regente. para que eles tenham a chance de convencer. Em América, at least, I am only in a regional orchestra porque eu teach full-time, mas a lot of the time with professional orchestras, there is a hierarchy that you go through. So, um, I need to ask the principal percussionist first, and then if the principal percussionist does not agree, or if they agree, then we normally leave it alone until the conductor says something. Uh, leave it alone with you choosing your position, right? Exactly. As long as the principal says it's okay. Percussionist. Um, and then that would sort of, that would require the conductor to say something. Yeah. Right. Yep. And then the principal would be, would answer, or you would answer? Normally, the principal answers, and then they will, the principal will tell us. Right. That way there's not like a fourth percussionist asking questions to the conductor. Right. the principal will kind of decide whether the, whether the conductor is saying no, or whether they've convinced the conductor that it's okay? Yes. I think so. Yes, in my opinion. But in a regional orchestra, it would be more relaxed. Oh, yes. So, much more. Could you go over to the conductor and talk, or you'd still... I would still go through the principal. Still with the principal. Yep. So, in a way, it doesn't really change. No, but I just, I find that it, in a regional orchestra, that it's, it's easier to come in with your own opinion of the sound. Right. the conductor will tend to be more relaxed about it. I think so. Yes. he's pointing out that the situation is different if you're playing in a regional orchestra or national. Because he gave the example of his case, that he, as a teacher, in integral time, he plays in a regional orchestra. So, he explained that the regents, in the situation of the regional orchestra, in the United States, will be a little more relaxed, in the sense that you feel that they may be more open for you to bring your way to play and to play. But in the national orchestra there is, very nitidamente, a hierarchy. So, let's imagine, you want to play with your sound, to playing with your own way, and you're in a national orchestra. Then, you'll talk with the person who is the first percussionist, so, the person who is the first of the naipe, the chef of the naipe, and then, you'll talk with the chef of the naipe. So, you'll first hear the opinion of the chef of the naipe. So, if the chef of the naipe says no, then you can't do it. But, if the chef of the naipe says no, I'll do it, I'll do it, I'll do it, then you'll do it, and if, 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 the agent for the naipe will dialogue with the chef of the naipe. He said that in a regional orchestra in a fact, you also will talk with the center of the naipe. So, hierarchy is the same thing, but the tendency is to the regents to remain more open in the regional orchestra. jornal. I find where percussionists, especially younger professionals, make a mistake is that they wait to try this idea that they have in the rehearsal. And that's where they make their mistake because they cannot do it correctly yet because they did not practice it. So if you haven't practiced like, you know, the triangle with a different sound or whatever and you wait until the rehearsal with the conductor, you may lose your job. So you need to, like, have your... they won't lose your job, but I'm saying they will not like it. So just to make sure that if you want to experiment, to have your own opinion, to practice it before the first rehearsal. Ele tá dizendo, no caso da pessoa que tem sua própria opinião, né, que quer fazer de um jeito um pouquinho diferente, ele observa musicistas mais jovens que fazem o erro de querer fazer de um jeito diferente, mas só vai fazer essa experiência no primeiro, nos ensaios. E ele diz que caso alguém queira fazer de uma forma diferente, precisaria ter já estudado em casa essa maneira, que não pode deixar pra fazer essa experiência no ensaio, porque aí tem muita chance de... de dar um problema. Is there any more questions? Quando foi que ele percebeu isso? Quando foi que ele percebeu isso? Sim, então é como se fosse se alguém ensinou a ele, ou se ele mesmo o percebeu. She's asking how it came about that you noticed this positioning issue, that where, you know, when, 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 how did it first happen? Did someone, was someone teaching it, or did you notice it, and how, what, when did you first... Ah, where is that? You learn from your own mistakes, or observing mistakes in the rehearsals and performances. Você aprende quando você erra, e quando você observa outras pessoas errando, seja em ensaio ou apresentação. So, uh, particularly with the timpani and bass drum being next to each other, I noticed that the first time, um, with, uh, Firebird. With? No, with Petrushka, excuse me. With Petrushka's, Stravinsky's, Petrushka, because the timpani and bass drum have to play 16th notes together at the beginning of a movement, and our conductor wanted the timpani over here, and the bass drum over here. And it was never together. Yeah. Ele percebeu, por exemplo, a importância de você ter o bumbo sinfônico junto dos timpanos, foi quando tava tocando o balé Petrushka, de Stravinsky, que tem um movimento que começa com esses dois, o bumbo e o timpano, tocando semicolchês juntos, uníssono, ritmicamente uníssono. E, naquela ocasião, tinha um regente que queria separar eles, distanciar o bumbo dos timpanos. E nunca, nunca ficava juntos. As semicolchês nunca ficavam juntas. E o posicionamento do glockenspiel, por exemplo, foi pela experiência mesmo. E o posicionamento do glockenspiel, por exemplo, foi pela experiência mesmo. E o posicionamento do glockenspiel, por exemplo, foi pela experiência. E aí, em seguida, se forwa. . Se você preferir, no snare drum, o snare de ser tight, medium ou loose? Depende da música. Depende da música. Para Kiji, por exemplo, eu quero ser muito curto, porque precisa de ser um drum militar. Eu preciso ouvir todas as notas. Então, é curto e é curto? Sim. No exemplo do Tenente Kidje, de Prokofiev, porque tem que soar militar, aí ele vai querer os... Como é que se chama? Não, a parte que aperta. Ele prefere a esteira bem apertada. Ele falou bem curta para ter o som mais apropriado. Mas a diferença é que, para o Capricho Espanhol, eu vou ter as estrelas mais soltas e o drum geralmente é um pouco mais de pitch. Já no Capricho Espanhol, as estrelas vão estar mais soltas e também o instrumento vai ser mais grave. Então, eu acho que é muito importante pensar em que você vai estar playing antes de chegar para a primeira reunião. Porque eu acho que, como percussionistas, often nós mostramos e temos o nosso bago de sticks e o que está lá é o que estávamos jogando. em que todo mundo na orquestra tem o seu próprio instrumento por 20 anos. E eles sabem como a coisa se chama, sabem como se adapta. Nós não temos sempre essa luxúria, então você tem que pensar sobre as suas sonhas. Então, até os sticks estarão lá? Ele está dizendo que é muito importante você pensar mesmo mentalmente tudo o que você está buscando naquela peça antes do primeiro ensaio, porque você, como percussionista, você vai chegar lá e os instrumentos vão estar ali lerem aguardando. Então, o que estiver lá é o que você vai ter que usar. E aí ele está lembrando que, por exemplo, violinistas treinam em casa com aquele seu próprio instrumento. Então, ele já tem toda uma preparação de como tirar o som daquele instrumento. Então, ele está dizendo que o percussionista precisa mentalmente imaginar, conceber muito antes do primeiro ensaio o que ele quer ou ela quer tirar do instrumento. Ele está lembrando que o pai dele usava uma frase que é o seguinte, que um bom artesão nunca culpa as ferramentas. Então, você não vai ter a possibilidade de culpar os instrumentos. então, você tem que saber o que você quer e essas questões de afinação, etc. Mais alguma pergunta? Mais perguntas? Não? Muito obrigado, professor Kaufman. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado. Também, agradecer a Fulbright, porque eu tenho o Fulbright Award e estou aqui. Está agradecendo a... Mas eu preciso estudar meu português. Desculpe. o professor Barreto tem PowerPoint. Se você quer. Muito obrigado. 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 Eric, mais uma vez, obrigado pelos seus ensinamentos aqui em Recife. O Eric está vindo pela terceira vez, não é? terceiro encontro que ele está participando e mostrando todo esse arsenal de conhecimento percussivo para a gente. Gente, é fantástico. Foi legal. Queria dar a vocês informação de que amanhã às 10 horas a gente está fazendo o encerramento com o grupo de percussão. Vai ser também transmitido. Gostaria novamente de agradecer a Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Música, Centro de Convenções, porque sem esse prédio a gente não teria um espaço adequado. Universidade do Estado da Carolina da Califórnia, porque trouxe o professor Adams. Universidade da Carolina do Norte, Grisborne, onde o Eric dá aula. Alphurbright, porque isso é um fundo que você concorre e ele fez questão de vir para o Brasil, especialmente para Recife. A equipe técnica, Duda, Zé Guilherme, professor Brafman, meus alunos, Vinícius Santos, Wanderson, Jonathan, Felipe, Edipiano, que é de percussão, não é, Vanda? De percussão também. Marlon, Thierry e Edinaldo. E ao Musicac, através da professora Felícia Monteiro, que está coordenando esse canal no YouTube. Peço que, não é só aparecer no YouTube, mas a gente precisa do like, das curtidas no Facebook, no Instagram. isso vai consolidar o nosso evento e repercutir a nível internacional. A todos vocês, o meu muito obrigado, obrigado mais uma vez a Eric, professor Brafman, e bom apetite. Obrigado. Foi ótimo. Pena.